O documentário Pra Sempre Paquitas estreou no Globoplay e já tá dando bastante repercussão. E eu assisti e vou trazer a minha opinião aqui pra vocês. Então se vocês quiserem saber a minha opinião sobre o documentário, fica junto comigo aqui nesse vídeo que eu sou o Hiro e está começando mais um programa do canal TV 80. Isso mesmo pessoal, o documentário Pra Sempre Paquitas estreou no Globoplay e eu agora tive a oportunidade de assistir e assistir já todos os episódios, afinal o Globoplay disponibilizou tudo de vez. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês falando sobre minha opinião sobre o documentário. Afinal eu já falo muito aqui no canal da Xuxa, das Paquitas, já tem playlist sobre álbuns delas aqui, história dos programas. Então nada mais justo do que eu também comentar sobre esse documentário que foi lançado ali pelo Globoplay. O objetivo do documentário era mostrar as histórias de bastidores ali das Paquitas no show da Xuxa e nos outros programas. Então foi trazido Paquitas de todas as gerações. E acho que a maioria das pessoas estão curiosas nesse documentário pra saber a questão ali da Marlene, né? O que é que a Marlene fazia com as Paquitas? Então assim, o documentário é muito amplo. São cinco episódios, com mais de uma hora cada um, ou uns tem menos de uma hora, mas a maioria tem mais de uma hora. Então assim, eu não vou falar tudo o que tem no documentário. Eu vou falar algumas coisas assim mais pertinentes, que mais me chamou a atenção e que eu acho necessário comentar aqui no vídeo. Primeiro, né? É mostrado ali que as Paquitas começaram no Clube da Criança com a Andrea Veiga, que foi a primeira Paquita, que a Xuxa tirou o nome lá do Papagaio Paquito, que ela conheceu lá nos Estados Unidos. E depois que foi pra Globo, se tornou aquele boom, né? Começou a crescer as assistentes de palco, que depois viraram a Gilben, e se tornou algo de cobiça ali pra todas as meninas do país. Todas queriam ser Paquitas. Mas aí a Marlene tinha aquela questão de que todas as Paquitas tinham que ser magras e loiras, então tinha ali um estereótipo pra ser Paquita na época, pra ser ali das Paquitas da Xuxa. E a história é em torno disso. E boa parte do documentário, eu diria que 70% do documentário é focado ali nos abusos psicológicos da Marlene sobre as Paquitas. Então, assim, sobre a questão antes das Paquitas, antes de entrar nessa parte da Marlene, que é a que mais chama a atenção no documentário, é a gente ver que eles falam ali, eles fazem um, como eu poderia dizer assim, tudo que envolveu Paquitas está nesse documentário. Um exemplo, a questão da Luciana Vendramini é citada nesse documentário, onde mostra ali que a Luciana Vendramini fez o teste pra ser Paquita, não passou, e mesmo assim ela acabou divulgando que ela foi Paquita ali por um tempo, e isso acabou alavancando a carreira dela. Inclusive, ela pousou pra revista masculina ainda quando era menor de idade, e com uma fardinha que remetia às Paquitas, ali como se ela fosse uma Paquita. E isso deixou as Paquitas, as Paquitas não gostaram disso, é algo que a Andrea Veiga comentando ali, outras deixou bem claro que elas não ficaram satisfeitas com isso, e até hoje elas não gostam dessa história. Nem a própria Xuxa, né? Ficou claro que a Xuxa também não gosta dessa história de que a Luciana Vendramini espalhou lá na época que ela foi Paquita. Inclusive, eles convidaram a Luciana Vendramini pra dar o depoimento ali no documentário, mas a Luciana não quis, não participou, mas a história estava registrada lá. Um calor no coração Essa magia colorida E alegra a vida Hoje eu quero todo o prazer Creme, morango e chocolate De um napolitano só pra mim Napolitano, daqui bom sorvano Gostoso como o verão Aí nós entramos agora na questão da Marlene Matos Foi mostrado ali, né? Bastante que a Marlene Ela tinha um controle rígido Com as paquitas ali No documentário da Xuxa Já ficou bem claro Que a Marlene também era bem rígida Ali com a Xuxa Só que com as paquitas O negócio era elevado A Marlene foi mostrado ali no documentário Que ela não maneirava não Ela tratava as paquitas ali como simples objetos E eram crianças na época, né? Afinal, a maioria A maioria não Todas eram menores de idade Quando assumia a função de paquita E é mostrado ali principalmente A questão do terror psicológico Que a Marlene fazia com elas ali Primeiro porque a Marlene Deixava bem claro Segundo o depoimento das meninas Eu estou aqui relatando O depoimento que tem ali Das paquitas no documentário Que a Marlene ficava todo estando Dizendo que elas eram substituíveis Que se elas não fizessem do jeito Que teria que ser Elas iriam ser substituídas por outras Que ela A qualquer instante poderiam sair Então as meninas viviam sobre Essa pressão psicológica ali Da Marlene E outro caso assim Que ficou bastante Que demonstrou bastante ali Que a Marlene pegava muito no pé delas Por causa do peso Que as garotas ali Elas estavam acima do peso E precisavam emagrecer Que a Marlene dava uma semana Para elas poderem recuperar o peso Senão elas estariam fora E isso acabou gerando Vários distúrbios ali Em algumas delas Distúrbios alimentares Por causa dessa exigência São pessoas comuns Ninguém aqui tem rosto Para a capa de revista Ou comercial de televisão Será mesmo? Está vendo aquela gordinha ali? Acho que ela tem condições De fazer algum comercial de TV Está louco Essa gorda Fazer um comercial de TV É Mas quem achar isso Caiu do cavalo Porque a baixinha loirinha Gordinha 80 quilos Com cara de bolacha Com cara de bolacha Descobriu na própria feiura A sua fonte de renda Não Em nenhum momento Eu vou tirar a culpa da Marlene Realmente A Marlene foi além Do que ela deveria ser ali Como empresária Como gestora De toda aquela parte Voltando um pouco Assim para essa questão da Marlene Na própria série Deixa bem claro Também no começo ali E tanto no documentário Da Xuxa Quanto no documentário Das Paquitas Alguém sempre fala assim Que realmente Era uma época difícil Para mulheres Então assim A Marlene Ela tinha que se impor Ela tinha que se impor Mesmo assim Ser exigente Falar mais alto Porque senão Ela não era respeitada Porque assim A Globo era dominada Por homens Todos os cargos executivos E tudo Era voltado Para o público masculino O machismo era alto Ali nos anos 80 Então assim A Marlene Ela tinha sim Que agir dessa forma Só que na minha opinião Ela deveria agir assim Com os majoritários Para mostrar que ela estava ali Que ela estava comandando E que ninguém ia dobrar Mas no particular Com as meninas Então ela não precisava disso Ela não precisava tratar Porque as meninas Já respeitavam ela Já tinha aquele Coisa Ai cuidar Não podemos Temos que fazer do jeito Que a Marlene quer Então assim A Marlene foi além Do que precisava Só que eu vi assim Que as Paquitas Passaram por Muitas situações difíceis E algumas saíram Do grupo devido a isso Ficou bem claro ali Que algumas saíram Exatamente por causa Dessas pressões Da Marlene E a Katu Que é a Ana Paula Guimarães Que praticamente É quem comanda Ali o O documentário todo Eu achei assim Algo interessante A palavra não seria nem interessante Algo assim Que eu fiquei meio Sem entender A Katu Ela saiu do grupo Durante o tempo Ela não aguentou As pressões da Marlene Ela saiu ali do grupo Só que depois Ela voltou Para ser Paquita da Xuxa Na Argentina E depois voltou Para ser Paquita da Xuxa No Brasil de novo Então tipo assim É Eu não entendi Com tanto sofrimento Que ela passou Ela sabia Daquela realidade Que não era fácil Lidar com a Marlene Eu não entendi Porque ela voltou Para esse mundo de novo Assim A questão Esse status De Paquitas Ele era muito atrativo Assim No começo As primeiras meninas Realmente não sabiam No que estavam entrando Só que as outras Que entraram depois Já sabiam Porque as histórias Da Marlene Já ganhavam manchete Que a Marlene Era pulso firme Quando elas chegavam lá Elas já eram alertadas Eu fiquei assim Como que essas meninas Aguentavam Entravam E permaneciam nisso Para você ver O quanto era atrativo Essa questão Desse status Eu vi ali Com status Paquitas Eu posso suportar Qualquer coisa Para mim manter Meu status De Paquita Eu estar ali Na TV Eu estar ali Com a Xuxa Então assim As meninas sofriam mesmo Mas queriam estar Nesse status De Paquitas Assim A única Paquita Assim Que eu vi Que saiu mesmo Assim Que se rebelou E saiu Foi a Sorvetão Sorvetão Botou o fim Não quero mais Não aguentou mais As humilhações Saiu A segunda Paquita Que era junto Com a Com a Fugiu agora o nome Da primeira Paquita São muitos nomes Acho que era Esqueci agora o nome dela Colocar a foto Para vocês verem dela Depois vocês Coloquem aqui nos comentários Como é o nome dela Que no momento agora faltou Ela saiu Também Porque não aguentou Os insultos Da Marlene E a Letícia Spiller A Letícia Spiller Saiu para seguir A sua carreira de atriz Abriu mão Se mandou Daquele mundo Já as outras Foram tiradas Já foram tiradas Ou seja Se não houvesse A seletiva de tirar As Paquitas Acho que elas teriam Ficado por mais tempo Mesmo Até lá o fim Do planeta Xuxa Então tipo assim Era um sofrimento Que as meninas Parecia que as meninas Desenvolveram Ali uma Eu diria Uma síndrome de Estocolmo Que é quando a pessoa Tem uma afeição Pelo seu agressor Elas tinham Não só a Marlene Era o cargo O cargo Paquitas De certo modo Agredia elas Psicologicamente Fisicamente Assim no sentido De cansaço Estresse Essas meninas Não descansavam Mas elas tinham Uma paixão Tão grande Por esse status De Paquitas Que elas permaneciam Ele era quase Uma síndrome De Estocolmo Mesmo Com o status Paquitas E Outra coisa Assim que ficou Bem claro Também Que isso Eu não conhecia Gente Foi o documentário Que revelou Isso Foi a questão Da saída Das Paquitas Ali No ano De 1994 Se eu não me engano Que foi a saída De toda a primeira Com a parte Da segunda geração Que saiu todo mundo E entrou as Paquitas Nova geração Todo mundo Achava que era Porque as meninas Estavam mais velhas Mas foi revelado Que as Paquitas Ali durante um tempo Teve uma peça Que fez sucesso Que chamava Confissões de um adolescente E elas resolveram Criar um projeto Chamado Confissões de Paquitas E teve um cara Ali que trabalhava Ali junto Na direção Ali na parte Ali de organização Do show da Xuxa Chamado João Henrique Que ouviu elas falando E resolveu encabeçar Esse projeto Então ele pegou Várias fitas E resolveu gravar Os áudios Das Paquitas falando E elas usaram Aquele momento Ali como se fosse Um desabafo Elas se sentiam Acho que Como se tivesse Um psicólogo E elas começaram A falar tudo E o cara lá Botando O João Botando O João Botando fogo Pra elas gravarem Gravarem Pra falarem Tudo que aconteceu Nos bastidores Ali E ele fez Ali um contrato Disse que queria Publicar um livro Prometeu o céu Ali pra elas Ficou bem claro Mostrado ali Nos áudios Que ele prometeu Adiantamento De livro Não sei o que Tal, tal, tal Só que depois As meninas não queriam Que isso fosse publicado Mas mesmo assim O João Usou de má fé Mesmo sem autorização Dos pais Ou das meninas Publicou um livro Chamado Chamado Sonho de Paquita Nos bastidores Do show Onde falava ali Onde o livro Retratava os abusos Da Marlene Matos Então isso culminou Na saída De todas as Paquitas A Marlene Claro, né Foi rápida Foi lá na Xuxa E disse que Havia lançado o livro Que as Paquitas Iriam lançar o livro Afinal a informação Chegou até ela Antes do livro Ser lançado Que ficou claro Ali no documentário Que foi uma Paquita Que contou pra Marlene Só não falaram qual foi Mas que uma Paquita Contou pra Marlene Sobre esse livro E a Marlene Foi lá E meio que envenenou A Xuxa Diz que Ah, eles estão fazendo As Paquitas Estão fazendo um livro Pra acabar com o Mickey Pra acabar com você E a Xuxa Acabou ficando Com raiva das Paquitas Então é mostrado Ali que no programa De despedida Das Paquitas A Xuxa Estava bem Diferente com elas Tem uma cena Que a Bianca Rinaldi Falou ali A Bianca Rinaldi Ali as desesperadas Porque foram demitidas A Bianca Rinaldi Disse assim Eu te amo Na hora que abraçou a Xuxa E a Xuxa virou pro lado Nada Tipo assim Foda-se Não tô nem aí Ou seja Ela tava ali Ficou chateada Ficou com raiva Das Paquitas E não tava nem aí Pra saídas dela Pra saída delas ali Da função de Paquitas E aí foi que entrou As Paquitas Nova Geração Depois o documentário Passou ali Pras Paquitas Nova Geração Elas contando As histórias delas A partir do momento Nova Geração Foi o momento Que eu vi menos Questão da Marlene Foi as que menos Falaram da Marlene Parece que a partir Da Nova Geração A Marlene Melhorou um pouquinho Com elas Só teve a Graziela Schmidt E outra lá Que comentou Que a Marlene Maltratou elas Mas os pais delas Foram lá Conversaram com a Marlene E elas acabaram Continuando no cargo E depois veio A Geração 2000 Que foi a que teve Menos Espaço no documentário Foi a Geração 2000 Que também foi as Paquitas Que ficaram por menos tempo Porque elas entraram Ali em 2000 E em 2002 O contrato delas acabou Deu para perceber Que as Paquitas Que são apegadas A Xuxa São as mais antigas A partir da nova geração Foi mostrado No documentário Que a Xuxa Disse para elas Que não queria ser Amiga delas Não queria proximidade Com elas E isso permaneceu Também lá Na Geração 2000 Deu para perceber Que a Geração 2000 É a mais distante Da Xuxa Dessa questão Assim De proximidade A Geração 2000 É a que está Mais para lá A nova geração Também Não teve Assim tanto Essa coisa Aquela proximidade Com a Xuxa Eu diria logo Assim Carência Carência De estar perto Da Xuxa São as Paquitas Mais antigas Elas que querem Mais estar próximas Você vê que as histórias É mais próximas E tudo mais A nova geração E a Geração 2000 É mais Mais distante A gente percebe Isso Dá para perceber Ele não é falado Você percebe Nos diálogos Nas formas Que são faladas E teve duas Paquitas Que não participaram Do documentário Paquitas Isso mesmo Nem todas Quiseram participar Muitos achavam Que a Andrea Sovetal Não ia estar Por causa Da Suie Que ela e Xuxa Não são mais amigas Por questões políticas Mas teve outras duas Que também não participaram Que foram da nova geração Que foi a Vanessa Mello E a Diane Dantas Elas não quiseram participar Ali do documentário E a Diane Dantas Ela não se dá muito bem Com esse universo De Paquitas Não Foi falado Eu já conhecia Também essa história Que a Diane Quando saiu Ela quis sair Tchau Ela quiseram fazer Despedida Programa despedida E ela não quis nada disso Ela foi aquela Que disse Esse negócio Não é pra mim E eu tô fora E ela se mantém Longe disso Ela segue a sua vida No anonimato E ela não quer Fazer parte Mais desse universo De Paquitas Da Xuxa Acho que isso É algo que ela quer Deixar no passado E esquecer Já a Vanessa Ela mantém Um bom relacionamento Com o universo Das Paquitas Mas prefere Se manter no anonimato E não quis participar Ali do documentário E agora Voltando a questão Da Marlene Pra finalizar Sobre isso É Eu tenho que colocar Um adendo Quando a gente Assiste Parece assim Que querem jogar Toda a culpa De tudo Na Marlene Tudo que as Paquitas Passou É culpa da Marlene Só que agora Eu vou trazer Minha visão A culpa A culpa não é só Da Marlene A culpa não é Só da Marlene A Marlene Tem a culpa Dela grande Tem Só que Eu também culpo A Xuxa É culpada É óbvio Ficou bem claro Ali Várias Paquitas Falaram E dá você entender Que a Xuxa Também tinha culpa Por trás disso Inclusive a Xuxa Assumiu Essa culpa No documentário Nem como Os fanáticos Dela dizer que não Ela mesmo Assumiu Ela sumiu Pediu desculpa Que ela poderia ter feito E realmente Ela poderia ter feito A diferença Na vida das meninas Durante esse processo De Paquita E ela não fez Ela se omitiu E os pais também Praticamente Nenhuma das Paquitas Do Brasil Culpou os pais Por tudo Que elas passaram Mas eu vou dizer assim Quem é responsável Ter o seu filho Hoje No geral Na vida Crianças menores de idade A responsabilidade É dos pais Não tem pra onde correr Tudo que uma criança passa É responsabilidade dos pais Eu digo isso Porque eu sou pai Eu tenho minha filha E eu jamais Se eu descobrisse Que tinha alguém Fazendo essa tortura psicológica Com a minha filha Eu jamais Permitiria que essa pessoa Chegasse perto Da minha filha de novo Nunca Não importa E isso As Paquitas Não puxaram Ali pro lado dos pais Exceto Uma Paquita na Argentina Uma Paquita da Argentina Falou Que a mãe dela Poderia ter impedido Aquilo que presenciou Mas não impediu Onde estavam os pais Dessas crianças Um exemplo A série do Menudo Que tem lá no Amazon Prime Ela tem uma parte Ali na série Onde fala ali Que o Edgar Poças Tratava mal os meninos Tal, tal Botava pra fora Quando não queria mais Mas também mostra Uma parte ali Que os pais Mantinham os filhos Naquele grupo Porque era benéfico Financeiramente Tem várias famílias Que eram sustentadas Pelo Pelo grupo Menudo E isso não foi falado No documentário Das Paquitas Mas As Paquitas Geravam dinheiro Pra família Isso era óbvio Tinha famílias Que largavam tudo E vinha morar Ali no Rio Pra poder As filhas Serem Paquitas E isso sim Impactava Em todo momento As Paquitas Deixaram bem claro Que elas não contavam Nada pros pais delas Pras mães Que elas não sabiam De nada Mas Quem é pai E quem é mãe E quem observa Quem acompanha O seu filho Sabe Não tem jeito Gente eu sou pai E eu sei Quando a minha filha Tá triste Eu sei Essas meninas Não foi uma coisa Que aconteceu um dia Na vida delas Dois dias Três dias Durante todo o período Que elas estavam Trabalhando ali Elas passavam Por essas torturas psicológicas Então eu não acredito Que os pais Não perceberam Eu não Não consigo assimilar Que um pai Ou uma mãe Que acompanha Seu filho Que está próximo Não percebeu O que sua filha Estava passando Por um sofrimento Aí é Por isso que eu digo Sim Os pais tem culpa Sim Porque permitiram Que as filhas Passassem por isso Mesmo que seja Indiretamente Ah eu não percebi Ah muitos pais Acho que teve até Teve Algumas entrevistas De algumas mães lá E elas não perceberam A gente não tem como Não perceber É muito Deve ser muito relapso Seu filho está passando Por um problema Por um sofrimento Mesmo que esteja um sorriso A gente percebe Tem como perceber A gente percebe Os altos e baixos Dos filhos da gente Das pessoas que estão próximas E mesmo assim Se mantiveram As meninas mantiveram Nessa tortura psicológica Ali junto com a Marlene As pessoas que estavam Ao redor Que não era só a Marlene Não era só a Xuxa Era gira Várias pessoas ali Todo mundo via O que acontecia E todo mundo se omitia Era tudo normal Para a época Nada acontece Era tudo tranquilo Para a época Ninguém dizia nada Ninguém se manifestava Em nada Então assim A Marlene tem culpa? Tem Mas também Todo mundo que estava Em torno ali Tem também As únicas vítimas Disso tudo São as Paquitas Elas são as únicas vítimas Porque elas eram crianças Elas estavam em busca De um sonho Esse sonho era perturbador Maltratava elas Mas elas tentavam Continuar nesse sonho E os adultos Que estavam em volta Que é quem tinha Um discernimento Os pais Que é quem tinha Uma voz de sim ou não Se omitiam E deixavam acontecer E seguir Os pais poderiam Sim? Poderia Um exemplo Se eu Primeiro é o que Eu não concordo Com o trabalho de criança Colocar a criança Para trabalhar Quem me segue Nas minhas redes sociais Sabe Eu tenho uma filha Mas nem foto dela Eu nunca nem postei Eu não gosto De exposição de criança Eu não gosto De criança Sendo exposta na internet Principalmente Para conseguir like Para conseguir inscrito Não, não gosto Não gosto De postar foto Da minha filha Na rede social Não encanto nenhum Então assim Criança tem que ser criança Eu quero que ela cresça Eu quero que ela brinque Eu quero que ela assista Eu quero que ela viva Seja criança Quando ela chegar A vida adulta Ela vai ser adulta E ela vai seguir a vida dela Essa é a minha visão Outras pessoas Têm outras visões diferentes Cada um segue a sua visão Mas essa é a minha E eu jamais Se eu descobrisse Que alguém está fazendo Uma tortura psicológica Com a minha filha Ou qualquer tipo de coisa Jamais ia querer Que essa pessoa chegasse perto Da minha filha E era um basta A minha filha dissesse Ah, meu sonho Basta Seu sonho está acabando Com você Basta Eu sou adulto Eu sou adulto E acabou Não quero saber disso Acabaria aí As mães precisavam fazer isso? Sim Precisavam Precisavam impedir O sofrimento que essas meninas teve Precisavam ser impedidos ali Principalmente pelos pais Que eram os maiores responsáveis Na minha opinião Responsáveis não pelo acontecimento Responsáveis, que eu falo Por elas Pelas garotas Os maiores responsáveis por elas Eram os pais Seguido aos outros lá Que cuidavam delas Então assim É... Todo mundo é culpado Não só a Marlene É aquela lógica assim Pensa junto comigo Quem é mais culpado? O torturador Ou a pessoa que entrega Para torturar? Quando você analisa aí Quem é mais culpado? Inclusive eu até joguei Essa questão Na inteligência artificial Para me ver qual era a resposta Olha só O que a inteligência Me respondeu Olha só O torturador Essa é uma questão complexa Envolve muitas nuances Éticas e legais Tanto o torturador Quanto a pessoa Que entregou alguém Para ser torturado Tem responsabilidades graves É... Mas de natureza diferente O torturador É diretamente responsável Pelo ato de infligir Dor e sofrimento É... Que é uma violação Dos direitos humanos E das leis internacionais A pessoa que entrega Alguém para ser torturado Por outro lado É cúmplice E facilita a tortura Que também É uma grave violação Ética e legal Então em termos De culpabilidade Ambos Ambos os atos São condenáveis Mas responsabilidade Direta do torturador Pelo sofrimento infligido Pode ser vista Como imediata E tangível No entanto Sem a ação Da pessoa Que entrega O ato de tortura Talvez não ocorresse O que torna Essa pessoa Igualmente responsável Em um sentido Moral E legal Ou seja Pessoal A tortura Que aconteceu Com as meninas Não foi física Foi psicológica Mas essa questão Quem era O torturador psicológico Era a Marlene Com tudo que ela fazia Com as meninas E quem entregou Para a tortura Era o geral Envolvendo pais Equipe Todos que estavam Presenciaram É como se entregassem Permitisse Que tudo isso Acontecesse Então assim A culpa é igual Para todos Não só para a Marlene A Marlene Está no mesmo patamar Que todos estavam ali E vítimas Eram as meninas E depois Assim Lá em 2000 Pouco tempo depois A Xuxa Iria romper Com a Marlene Porque a Xuxa Já estava acordando A síndrome de Estocolmo Da Xuxa Já estava acabando Ali Estava passando E a Xuxa Estava conseguindo ver O que a Marlene Estava fazendo ali E tudo E já estava Querendo romper Com a Marlene Então assim É mostrado ali na série Que depois de um programa Ao vivo ali Da Copa No ano de 2002 A Xuxa até brigou Com a Marlene No programa E a partir dali Deu-se a entender Que foi a partir Daquele programa Que elas romperam O programa foi ao ar No dia 30 do 6 de 2002 Então se elas romperam A partir daí O Planeta Xuxa Ele chegou ao fim No dia 28 de julho De 2002 Foi no mês seguinte Então teve ali Uma linha tênue Entre Xuxa Se separar da Marlene E o programa Planeta Xuxa Continuou sem A Marlene A partir dali E a Xuxa Não queria mais O programa E desistiu Acabou o programa E as Paquitas Foram demitidas Demitidas Tipo assim Acabou Elas narraram Que não tiveram Satisfação nenhuma A Marlene Aí já não foi mais A Marlene Aí já era a Xuxa A Xuxa Já estava por conta Da Xuxa Produções Já tinha desvinculado Da Marlene Então tipo assim Mandou Uma pessoa ir lá Demitir elas Elas moravam Tipo assim De aluguel Que a Xuxa Produções Era mantinha ali E só foram avisar elas Olha vocês vão ficar Até tal dia Porque acabou o contrário De vocês Bye bye Tchau Tipo assim Elas falam Ela não receberam Ela não receberam visita Comunicada da Xuxa Em nada Só simplesmente Tchau Acabou pra vocês Vida que segue Então tipo assim A Xuxa poderia ter mantido As Paquitas Poderia Afinal ela tinha Ela voltaria lá Com o programa Xuxa No mundo da imaginação E tudo Mas ela não quis Simplesmente Tchau Seguiram Vida que segue Acabou pra vocês Devo perceber Que isso foi um amago Ali das Paquitas Nova geração Então pessoal Tudo como eu falei Gira em torno disso Gira em torno Dessa questão Da tortura psicológica Das Paquitas As meninas passaram Por coisas ali Que Inimagináveis Nos dias de hoje A Marlene Parece que é tida Como a maior vilã Na série Mas não é É como eu te falei É como até eu li aqui O relato da inteligência artificial Todos tem o mesmo Grau de culpa Todos tem o mesmo Grau de culpa Pais, produções Xuxa A Xuxa assumiu a culpa E o desculpa ali Pras Paquitas Na hora Lá e tal Deu pra ver a mágoa De alguma delas Pra Xuxa Mesmo assim Vendo que elas tem dedos Ali pra falar Com essa questão Sobre a mágoa da Xuxa Mas algumas Ficou Nas entrelinhas ali A gente conseguiu entender Então assim Coitadas dessas meninas Viu Coitadas O que elas passaram Não se deseja pra ninguém Não se deseja Literalmente O preço da fama O preço do dinheiro De ganhar dinheiro Que com certeza Elas recebiam muito bem Nessa época O Brasil ali Passava por situações difíceis Nessa época Financeiramente Então Elas ganhavam bem Então Teve um momento lá Que falou dos paquitos Citou os paquitos No documentário As irmãs metrárias Ali fez uma visita Então assim É um documentário legal De você assistir Isso aqui Que eu fiz Foi só um resumo Como eu falei Se você quer ver ele completo Se você tem a oportunidade De assistir E assista E veja que Não é só a Marlene Que é a vilã Não Por trás A vilã É no geral Ah e claro Para finalizar Não posso deixar de falar Do meme Da Patrícia Da garotinha Patrícia Que surgiu ali Com que show Da Xuxa é esse Que show da Xuxa é esse Esse acho que foi Para carimbar Esse documentário Das paquitas Foi esse resgate Dessa cena Que se tornou hoje Um meme Extremamente famoso Eu cheguei aqui Três horas da madrugada Isso não pode acontecer Deixaram o monstro E as crianças ficaram Que show da Xuxa é esse Que show da Xuxa é esse Então pessoal Gostaram dessa minha opinião Sobre o documentário Deixa aqui nos comentários Está a sua opinião Se você tem uma opinião Parecida com a minha Ou não O que é que você acha Comenta aqui Que eu vou ler Todos os comentários E se vocês gostaram Não esquece de compartilhar Não esquece de se inscrever No canal se não é inscrito Ative as notificações Deixe o joinha E eu vejo vocês No próximo programa Da sua TV 80 Eu estava obcecada Passava 80% Do meu tempo falando Deixaram o monstro E as crianças ficaram E nos outros 20% Torcia para que alguém falasse Que show da Xuxa é esse Que show da Xuxa é esse E aí E aí E aí E aí